Energia solar fotovoltaica, a Organização Ponto Terra convida o ilustríssimo professor Virgínio Almeida, da Faculdade de Engenharia e Arquitetura da Universidade de Fumente. Obrigado, boa tarde. Obrigado pelo convite, Ronaldo. Nós sabemos da importância do tema sobre as energias atualmente e com isso a gente está sempre participando do tema e acho que quando nós vamos juntos aqui, talvez conseguir equacionar ou pelo menos elaborar um direcionamento próximo do que a gente espera para a energia fotovoltaica. A energia fotovoltaica, segundo o Ministério de Minas e Energia, ainda não pode ser considerada uma energia que interessa ao Ministério como uma energia que deve fazer parte dos nossos planos de expansão. Nós vamos começar, deixa eu ver se eu acerto esse aqui, está todo mundo enxergando? Não. Isso, nessa tela aqui talvez vocês estejam enxergando melhor. Então nós estamos falando de energia solar, mas às vezes a gente aborda o tema e as pessoas não sabem a abrangência do tema. Então nós estamos dividindo a energia solar em três grandes temas. A energia solar fotovoltaica, à esquerda, a energia térmica, no meio central, e a energia solar presente na arquitetura. Porque hoje em dia nós temos uma tecnologia de que o nosso vidro pode se transformar também num gerador de eletricidade. Basta que a gente pulverize esse vidro com uma determinada substância, um semicondutor, e aí ele passa a gerar energia. Já está, essas tecnologias já estão sendo desenvolvidas e no Brasil existe um grupo aqui na UFMG, que é um P&D da CEMIC, pesquisa e desenvolvimento da CEMIC, que está utilizando e vendo os filmes nos vidros como uma promessa muito interessante em termos de arquitetura bioclimática, arquitetura energética, para o melhoramento, quando assim, da nossa independência em termos de energia. O nosso foco principal, claro, vai ser a energia fotovoltaica. Mas antes de falar da fotovoltaica, nós temos que falar também um pouquinho da térmica. A energia térmica é a que é mais utilizada, exatamente por ela ter uma viabilidade maior e ser mais fácil de utilização. A gente vê mais frequentemente nos telhados brasileiros a energia térmica, para que a gente utilize como aquecimento de água, assim como a gente utiliza essa energia térmica para processos industriais. Alguma pergunta? Bom, outro dia a gente viu um grande sistema de aquecimento térmico do Minas Tennis Club. A piscina olímpica do Minas é aquecida por aquecimento solar térmico. Então, é um sistema super eficiente e com a economia do combustível que o Minas gastava, ele pôde contratar mais atletas olímpicos para o Minas. Então, a economia está favorecendo, então, que mais brasileiros possam participar de esportes num nível mais internacional. Então, o sol é realmente uma coisa maravilhosa. Não só como geração de energia, mas geração de emprego, geração de renda, geração de bem-estar, de saúde. Só sabia que se a gente tomasse cinco minutos de sol ao meio-dia na cabeça, a gente já está livre de um monte de doença. Por quê? Cinco minutos, meio-dia, tomando sol na cabeça. Nós temos uma glândula no cérebro que ela sabe exatamente qual que é o meio do dia. E a hora que a gente recebe a insolação, o que acontece? O nosso sol interior, que é a nossa glândula, que gera as endorfinas, as substâncias para nos dar a nossa tranquilidade diária, vem normalmente ocasionadas pelo sol. Mas, normalmente, nesse horário, nós estamos dentro dos nossos restaurantes, ou dentro da nossa casa, ou dentro de algum ambiente que não nos favoreça a luz. A gente tem o hábito de usar o óculos escuro e nos escondemos da luz. Nós temos o hábito de passar protetor solar e nos escondemos do sol. Sendo que todos os processos no nosso corpo dependem da luz solar. Então, se a gente não utilizar o sol, nós estamos perdendo saúde. É claro que a gente tem que tomar sol no horário certo, não é? E não ficar aquarando no sol para que a gente possa, então, ter um câncer de pele, alguma coisa. Mas a gente tem que aproveitar o sol de uma maneira positiva em nosso próprio benefício. E se a nossa saúde também depende disso? É claro que a nossa saúde energética vai depender do sol. O professor Goldenberg, que é uma autoridade em termos de energia, ele diz o seguinte. O mundo só vai sobreviver quando a gente não tiver que produzir energia poluindo o meio ambiente. Por enquanto, o mundo está produzindo energia de uma forma errada, não aproveitando as fontes que possui, renováveis e limpas. E com isso, nós estamos envenenando o planeta. Saiu uma reportagem hoje da CBN falando sobre o protocolo de Kyoto, né? E que o protocolo de Kyoto está sendo, então, detonado. Ou seja, nós estamos nos recusando a estabelecer metas de redução de energia por conta da recessão econômica mundial. A energia térmica, então, tem baixas temperaturas, médias temperaturas e temperaturas elevadas. E nós estamos acostumados somente a ver as temperaturas baixas. Somente usando a energia solar térmica em baixas temperaturas para tomarmos o nosso banho. Você sabe qual é a temperatura que o painel solar gera, exposto ao sol? A água que sai desse coletor, qual que é a temperatura? 70, 60 graus. Isso, 60, 70 até 90 graus no coletor plano tradicional. E no coletor a vácuo? É no coletor a vácuo? Poxa, eu nem sabia que tinha coletor a vácuo. Não existe uma tecnologia, né? Daqueles tubos de vidro que tem um vácuo e dentro eles aplicam a tecnologia de uma tinta especial, recebe o calor do sol e a tinta reflexiva faz com que essa água aqueça e aí pode até chegar na temperatura de 120 graus. Fazendo com que o processo industrial que utilize a energia térmica para aquecer a água ou transformar em vapor, você passa então a utilizar um pré-aquecimento solar e depois somente mantém a temperatura em determinado ponto com os seus aquecedores tradicionais. Isso tem economizado muito em termos de energia para as indústrias e isso já é um benefício. Então, partindo ali das temperaturas médias, já são os grandes concentradores solares. Esses concentradores solares, nós temos uma única usina no Brasil de concentrador solar, que foi feita pela Sembigue e está lá no Cefete. É uma energia que concentra através de calhas parabólicas. Imagine uma meia-lua e no foco dessa parábola uma tubulação onde vai receber esses raios de sol concentrados. Esse fluido então passa a circular no sistema e esse fluido aquecido em contato com a água vai gerar vapor e depois gerar eletricidade. Então, é uma outra tecnologia que também gera energia a partir da luz solar. Virgínio, eu queria te perguntar, porque eu sou minasthenista, tenho orgulho de ser pelo Horizontino Mineiro e a gente tem mania de falar aqui no Brasil se é a maior da América Latina. Como a gente não tem outras coisas para comparar, a gente acaba acreditando. Mas a instalação solar térmica das piscinas do Minas 2, as instalações efetivamente são as maiores da América Latina, tem alguma comparação nesse sentido? Você já entendiu a questão econômica e financeira, porque deu até para o Minas contratar atletas profissionais de esportes, não é isso? Exato. Quem afirma isso, Ronaldo, é o Instituto Equinócio, é o Café, é o Carlos Faria, que é proprietário do Instituto Equinócio e que trabalhou no projeto do Minas. O Minas realmente é o maior sistema na América do Sul para um parque, vamos dizer assim, esportivo que existe. Existem outras instalações de maior porte no que diz em termos de potência instalada. Por quê? Com aquecimento só de água você tem uma baixa potência, mas os concentradores solares que existem na Argentina, no Chile principalmente, eles dão de 10 a 0 na nossa potência instalada aqui em termos do Minas Tênis Clube. Mas em termos de parque esportivo, realmente é o maior. Então, portanto, agradecemos ao professor Virgílio pela brilhante exposição. Obrigado.